Olá tudo bem antes de pé a linha se inscreva no meu canal compartilhe meus vídeos nas redes sociais clica no Sininho para receber minhas notificações deixa meu joinha e seja membro seja membro do meu canal lá eu posto vídeos exclusivos que eu não posto no canal aberto e lá tem várias peças passo a passo tá e também tem meu e-book com peças variadas de bônus e mais quatro passo a passo de blusas tá bom e se você quiser fazer uma pequena doação no canal é só aplicar aí abaixo no coraçãozinho e hoje eu vou fazer um entremeio tá de seis carreiras muito fácil tá vou estar utilizando essa linha de algodão é uma agulha número 5 de três milímetros bom então aqui eu vou fazer 15 correntinhas tá bom então aqui eu já fiz as 15 correntinhas tá bom então aqui eu vou fazer olha só mais uma correntinha aqui um ponto baixo e o seguinte dois e aqui no seguinte três e meio ponto alto uma vez e aqui no seguinte meio ponto alto duas vezes e aqui no seguinte meio ponto alto e aqui no seguinte dois e três e quatro e aí e agora aqui no seguinte um ponto alto duplo 2 3 4 e aqui 5 então esta é a primeira carreira é bom carreira 21 duas três quatro correntinhas vou virar aqui eu vou pular um ouvir aqui no seguinte vou fazer um ponto alto uma correntinha pulo um aqui no seguinte um ponto alto é uma correntinha pulo um no seguinte um ponto alto é assim que eu vou seguir fazendo tá uma correntinha pulo um no seguinte um ponto alto é uma correntinha pulo um no seguinte um ponto alto é uma correntinha pulo um no seguinte um ponto alto é uma correntinha pulo um aqui no último é um ponto alto e tá esta é a carreira dois carreira três vou começar da mesma forma e fazer a mesma coisa que eu fiz aqui na carreira dois uma duas três quatro correntinhas vou virar então aqui no ponto alto um ponto alto uma correntinha e aqui novamente um ponto alto uma correntinha é um ponto alto uma correntinha e vou seguir fazendo assim até o final tá bom então aqui novamente um ponto alto uma correntinha um ponto alto uma correntinha aqui é o pulo um aqui no seguinte um ponto alto um ponto alto um aqui vai ficar assim tá então agora eu vou fazer a carreira quatro carreira quatro vai ser a mesma coisa que a primeira carreira tá então aqui uma correntinha viro aqui no mesmo lugar um ponto ponto baixo aqui no seguinte dois aqui no seguinte três e aqui no seguinte meio ponto alto uma vez aqui no seguinte duas vezes aqui no seguinte três vezes agora o ponto alto tá aqui um um dois e três o três e quatro e então agora ponto alto do número um oi e-mail e um dois e o 33 e E aí e aqui na correntinha quatro e aqui na próxima 5 Ah tá agora é só repetir essas duas carreiras novamente então aqui uma duas três quatro correntinhas viram eu pulo um no seguinte um ponto alto uma correntinha pulo um no seguinte um ponto alto uma correntinha por um no seguinte um ponto alto Ah tá bom então aqui a mesma coisa que três carreiras intercalados tá E aí e aqui é só fazer assim até o último. E aqui e agora é só repetir novamente esta carreira fazendo uma duas três quatro correntinhas eu transpiro e aqui eu faço o ponto alto em cima de ponto alto e uma correntinha de separação tá e então é só fazer assim ok então aqui novamente e aqui um ponto alto e novamente um ponto alto uma correntinha pulo um e no seguinte um ponto alto e agora é só voltar a primeira carreira tá faço aqui uma correntinha três pontos baixos e três meio ponto alto um dois e três igualzinho tá e aqui quatro meio ponto alto o ponto alto quatro ponto alto aqui dois três três e quatro e cinco ponto alto alto duplo e então aqui um um dois e três e aqui na correntinha quatro e aqui no seguinte cinco tá então é só seguir fazendo essa carreira e as demais bom então olha só como ficou tá eu fiz aqui bem comprido e aí e eu gosto dessas coisas viu e dá para fazer bastante coisa bom então é isso se vocês gostaram e deixa uma joinha e até a próxima obrigada beijos tchau e aí e aí e aí e aí